Tá chegando o plonca no programa, hein? Moradores da Avenida Timbi, bairro do Timbi e Camaragibe reclamam de um cano estourado há mais de um mês aí, ó. Dizem ainda que tem um buraco no local que atrapalha a passagem das pessoas e dos carros. Veja, eles dizem ainda que duas crianças já caíram no buraco. É bronca, né? Já moradores da Rua 18, na quarta etapa, Rio Doce e Olinda, reclamam do acúmulo de lixo. Já faz uns oito anos isso aí, essa porcaria, viu? Dizem que é muito rato, barata. Quem toma conta do local não é a prefeitura, não. Moradores dizem que é rato e barata. E moradores da Rua Nossa Senhora da Conceição em Paulista reclamam do lixo acumulado no local. Moradores dizem que tem um ano essa porcaria. Dizem ainda que tá uma fedentina, é muito rápido, o local tá uma vergonha. Você tem bronca aí? Denúncia, olha o WhatsApp, o Facebook e o aplicativo Comunique.